Fala galera, aqui é o Cadu, este é o Championship Manager All-Stars, Jogo da Square Enix, exatamente junto com a Distinctive né, então não sei se foi a Distinctive que produziu a Square Enix publicou, tá ligado, ou eles fizeram juntos as duas coisas, não sei qual é, mas digamos que seja só da Square Enix, porque foi publicado por ela, ela é uma empresa grande, então a gente vai falar que é dela, então foda-se né, deixa só, eu tenho um e-mail, coletar, coletei moeda, beleza. Cara, qual que é a pira desse jogo? Cara, é um manager né, de futebol. É um gerenciador. Exatamente, então você é tipo um gestor de futebol, tá ligado? Tu é um técnico. Vamos clicar em gerenciar aqui, não técnico, você é um gestor, você é tipo o dono do time, tá ligado? Você faz um caralho, só que você também é técnico, então você faz, você é tudo, você manda no time inteiro, tá ligado? Tu é o fodão, tu é o bichão. Exatamente, então você tem teus fundos aqui né, deixa só voltar aqui pra gente olhar, eu tô com 5.4 milhões de euros, de libras na verdade, ou é euros isso? Que que tu viu? Porra, como é que? Tu viu porra? É libras, é libras. Tu vê? Vai euros. Isso aí é euros. É, porra que merda. Ui, libras. Eu acho que é libras. Aí tem o valor do meu time, 94.6 milhões, tá ligado? Daí tipo, deixa eu ir no elenco aqui só mostrar pra vocês rapidinho. É, você ganha tipo a opção de ganhar um jogador famoso no começo do jogo, tá ligado? Eu quero o Kaká. Você escolhe um jogador famoso. Kaká. Não, é uma lista fechada, eu não queria o Kaká, porra. Eu peguei o melhor de dados, que era o Ibermovich, tá ligado? Putz, esse cara é problema, esse cara é problema. Ah, ele é babacão, ele é babacão. Então, eu não contrataria, prefiro o Cristiano Ronaldo. Não tinha o Cristiano Ronaldo, senão eu teria pego. Mas, eu sei que tem... deixa eu só ver aqui. Porque tem treinamento, e daí você pode, tipo, aumentar os pontos. Tá vendo que tá gastando os pontinhos vermelhos ali, né? Não. Tá gastando... putz, eu pus marcação pra ele, não sei por quê. Deixa eu aumentar o cabeceio... A força... Tá... Finalização... Tipo, você faz tudo. Você é Deus, o seu, não sei o quê. É, inclusive Deus, você muda a... Muda a qualidade do jogador. É... Eu não sei como é que você consegue aqueles pontinhos ali, galera. Mas eu acabei de gastar todos que eu tinha, né? É... Dá pra você ir comprando outros jogadores, óbvio. É aquelas... Isso aí, galera. Realmente eu vou deixar pra vocês, porque senão a gente fica aqui 3 horas no vídeo. Mas é tudo aquilo que outros jogos de gerenciamento de futebol tem também, tá ligado? Comprou o Zagalo. Tipo, tem leilão. Aí tem o mercado aberto pra você comprar, tá ligado? De olheiro. O olheiro procura alguma coisa, você vai lá ver se compra, tá ligado? Isso aí. É... Tem formação, tática... É... Realmente funções ali que acho que talvez seja de técnicos. Ahn... Não, é... Batedor de... É pra você selecionar quem vai bater as paradas. Eu vou por ele pra um vídeo pra tudo, na real, aqui, galera. Porque, né? Ele deve ser o velho. Olha lá, tem que arrastar. Ah, ele... Ele só pode ser alguma... Uma coisa, será? Não, dá pra ele ser tudo. Então, você vai ser... Goleiro, velho. Dá pra bater tudo. Não, goleiro não. Que ponto do time, porra? Cara, é o Pocket Life. Ah, é um time... Você monta o teu time, né? Põe o... Brambo Vítio pra tudo. Queira de longe... É o Pocket FC, ó. Que beleza. Você faz o escudo, faz a camisa, tá ligado? No começo. Treina, tem melhoria do clube em geral, de estádio, aquela porra toda. Cara... É... É tudo, galera. Isso aqui realmente não... Eu deixo pra vocês, porque senão a gente ficava 3 horas aqui. Mas que caralho esses e-mail da porra? Constrói um estádio novo aí. Super faturado. Vão enxergar de grana e vão... É uma boa, é uma boa. É uma boa. Devia dar. Devia dar pra fazer isso aqui, porque né? É algo real. É algo real. Olha... Só pra deixar... Eu tô na turnê mundial no momento, tá ligado? Ele tem alguns tipos de jogos diferentes. Tem tipo campanha... Campanha normal, single player. Tem... Acho que online que você joga contra outros carinhas. Mas tu não joga, né? Não, você não joga. Você coloca pra jogar. Ó, você tá vendo? Vença fase aqui pra desbloquear. Então você vai desbloqueando um monte de caralho. Tem coisa pra caralho pra desbloquear. Eu não sei o que que é tanto isso aqui. Por que que tá escrito, tá? Alguma coisa escrita. Vença. Você quer lá pra desbloquear. Só isso. Tô na fase 1 que é na Europa aqui, ó. Vença 3 jogos e vou ganhar 500 mil de fundos, ó. Vamos jogar contra o Mallorca, então. Eu já joguei 2 jogos e ganhei de 3 a 0 os 2, galera. Mallorca é Portugal. Não, Mallorca é Espanha. Certo. Ó, vamos lá. Então, ele conecta, né? Esse é um jogo online, galera. E ele não tem muito som. Eu não sei se vocês estão reparando aqui. Tipo, só dentro do jogo ele tem som. No menu ele não tem. E é algo irritante, tá ligado? Certo. Ah, me irrita a foto dele tem som. Estava em paz sem som. Hã? Estava em paz sem som. Estava em paz sem som. Não, eu não sei. Eu acho que me irrita isso. Mas ó, dá pra ver a habilidade média aqui. Você vê que o Mallorca é maior que o meu, 60. Só que eu tenho o Ibrahimovic. Então eu espero que ele faça a diferença, tá ligado? Aí você vai, tipo, durante o jogo você tem visão geral, estatísticas, classificação dos teus jogadores, como é que eles estão no jogo, né? E dá pra você ir, vai alterando, fazendo pedido tático aqui, tá ligado? Ó, quero que mude aqui o estilo pro ataque, tá ligado? Alguma coisa do tipo, ritmo, desarme, passe, tática avançada aqui. Tipo, é coisa... Ah lá, já fiz um a zero. Gomes. Ó, mostra a posse total. Você vê que eu tô com a posse muito maior, né? Aqui a minha posse de bola tá muito maior que a dele. Mostra mais ou menos onde tá a região do jogo aqui, no campinho, tá ligado? Eu achei meio mal feito, pra ser bem sincero, essa partezinha aqui. Porque normalmente você vê os jogadores se mexendo, tá ligado? Exato. Fica muito bom o jogo de botão, né? É, ficar uma nuvem azul no campo, troço, não faz sentido nenhum. É, não faz sentido nenhum essa porra. Mais Silent Hill do caralho, tá ligado? Os caras tão jogando sei lá onde essa porra. Mas daí você fica vendo o joguinho passar lá, tá com 22 minutos no primeiro tempo. Quem fez gol? Quem fez gol? Porra, faz tempo já, caralho. Eu falei pra você. Eu falei, caralho. Cara, eu acho que deu uma dormida aqui. Ah, foi o Gomes. Pô, bro, a gente levou o amarelo, mas que caralho. Eu falei que ele é problema, porra. Ah, pois é, mas pelo menos ele vai fazer eu ganhar esse jogo, cacete. Porra, Niamo, foi outro cara que fez gol. Ah, mas ele deve ter dado o passe, consertado. Não deu, não deu. Tá, não deve ter dado, ele é fominho, né? É um babaca. Que raiva que você guarda desse cara rancor. Eu nunca vi ele jogando, só ele que ele é babaca. Ah, caralho. Então o cara já pega. Se fodeu, pô. Ó, que beleza, a torcida, hein? Tem uma torcida pra mim e um zero pro cara. Eu não sei o que isso significa, mas... Não deve ter só um gol. Você tá jogando em casa, né? McDonald's fez. O que eu falei? Cara, mas ele tá tipo... É McDonald's mesmo? McDonald's, ok. Eu não tô jogando em casa, porra. Eu tô na direita. Você falou que tinha uma torcida pra um e outra torcida pra outra. Não, eu tô com uma torcida. Tá aqui a torcida. Um. Uma torcida pra mim. Zero pra ele. Como assim que tinha uma torcida? Sei lá. Tem um cara lá no estádio assistindo o jogo. Sei lá qual é, pô. Deve ser algo assim. Tem um cara gritando, vai, Braille. É, igual a merda do tipo. Caralho. Saiu o som. Dá pra mandar mensagem. É, o bagulho não tem som direito. Não sei qual é. Fofo. Caralho. Manda mensagem pra quem aí. Quê? Manda mensagem. Não, não tem ninguém jogando comigo. O Mallorca é um time do computador, porra. Eu sei que tem um modo. Esse é um modo que eu achei legal, galera. Pelo menos a teoria, né? Porque o jogo talvez não seja legal o suficiente pra você querer jogar esse modo. Mas outros jogos podem aprender com ele. Que você tenta conseguir o máximo de vitória possível com três vidas, tá ligado? Aham. Como se fosse, tipo, o Hearthstone, um jogo de cartas na arena. Você tem três vidas e, tipo, pode ganhar quantos forem até gastar as três vidas, tá ligado? Sei, sei. Até perder três vezes, né? Então, é um negócio legal. Você deve ganhar um prêmio no final, baseado em quantas vitórias você teve, tá ligado? Coisas do tipo. Uhum. Eu achei um modinho legal pro jogo de futebol ter isso aí. É. Diferente, tá ligado? Só que o foda é que, tipo, o jogo aí, tipo... É isso, né? Você não faz muita coisa, não é legal ficar assistindo, tá ligado? Não é, não é. Tipo, a galera deve estar dormindo ou já fechou o vídeo nesse momento. Sim, dá pra ele tomar banho. É. Tipo, o bagulho é chato pra caralho, galera. Por esse lado aqui, pelo menos. Quanto falta pra acabar essa porra? Cara, tá com 60 minutos do segundo tempo. Vai ver até o final essa merda? Tem que ver, né? Tem que ver. Vamos lá, né? Agora a gente começou, vamos terminar essa merda. Eu tava em quase 70, gente. Teve um jogo desses que eu baixei, tá ligado? Eu não gosto, né? Mas teve um que eu baixei, eu acho que era o PS lá. Aham. É... É melhorzinho ele já. Deu me sentir meio mal. Por quê? Você não sabia o que fazer? É porque, ah, era pra escolher o nome do time, né? Aham. Eu coloquei um palavrão lá. 3x0. Ah, e aí? Daí eu fui jogar online e me colocaram pra jogar com uma criancinha. Nossa, parabéns, hein? Meus parabéns. Edu destruindo gerações. É, eu me senti um pouco mal. Ah, que beleza. Eu parei de jogar. Excelente, excelente. Não, mas é... Tem jogos... Olha lá. Puta, chutou. Vamos ver? Davis ganhou de novo. Esse foi o passe do Bravo 20 porque tava escrito ali, ó. 4x0 já, pra ver. Caralho. É, mas tem jogos muito melhores, galera. Eu já adianto isso. A gente nem foi pras notas ainda, mas eu já posso garantir porque, tipo... FIFA. Mas é que o FIFA não é de manager, né, caralho? Mas tem o FIFA do manager. Eu não lembro se ele tem o FIFA só manager. Mas ele tem o PES manager. Que já é bem melhor, mas tem outros. Olha lá. Ganhei 4x0. É... Vamos ver o que eu ganhei, ó. Ganhei moedinha aqui. Opa. Porra. Porra, ganhei... Tô ganhando moeda aqui. Olha lá. Ganhei 500 mil de dinheiro aqui de... Cara, é libras isso, porra. É. Eu acho que é. Eu acho que é. É libras, essa porra. É que o... É um Lzinho libras, né? É, é libras. É libras. É libras. Olha lá então, ó. É... Acabei de desbloquear o modo sobrevivência, que é aquele lá de 3 vidas, eu acho, tá ligado? Certo. E o modo torneio. Então, dá pra ir na arena lá, e o caralho é 4. E jogar... Vamos até dar um, jogar só pra... Ah, cacete. Não, só pra gente ver qual é a parada aqui. Puta que pariu. Olha lá, agora abriu um monte de coisa, ó. Liga, Copa All Star, partida, turnê mundial, Copa da Liga, tá ligado? Então, tipo, realmente tem... Várias opções. É. Tem vários modos de jogo. Ué, se você gosta de modos, de vários modos de jogo diferentes, é suficiente pra você gostar de um jogo, tá ligado? Pode ser que você goste, né? Porque tem... Goste. Goste. Pode ser que você goste. Mas a questão do jogo em si, quando você tá assistindo o jogo, ele... Fora do jogo, ok. Podia ter uma musiquinha aqui no menu pra você fazer alguma coisa. Mas dentro do jogo ali, ele é meio zoado, tá ligado? Então... Mas fica de qualquer maneira, fica a dica pra vocês e vamos às latas, né? Vamos lá, vamos lá. Bora. E aí Edu, o que você acha? Os gráficos são uma merda. Não são uma merda. Tipo, quando você vai baixar ele na iTunes, ele te dá uma enganada, você achando que eles são bons e tal. É, o íconezinho dele faz ser, pô, mais um championship manager, né? Exato. Legal. Mas, cara, aquele treco da posicionamento dos jogadores é tão palhaçado. É, é bem ridículo isso. Bem ridículo. O áudio é uma piada. Hã? Tipo, do nada, no meio do jogo ele para o áudio. Aham. E... Sei lá, é tão esquisito tudo. É, é mal feito. A jogabilidade... Tem bastante modos de jogo, mas... Também é muito chato, cara. Não tem o tanto de posicionamento de possibilidades que outros jogos dessa categoria tem. É, dentro do jogo, quando tá rolando a partida, você não tem quase nenhuma opção do que fazer, né? Exato. Tem uma nota. Aham. O jogo é chato e eu não recomendo baixar. Pois é. Você, galera. Ah, gráficos, puta... Não dá, né, galera? Vamos... A gente tá em 2015, terminando o ano. Tipo, não dá pra aceitar um jogo de futebol, principalmente da Square Enix, tá ligado? Lançado pela Square Enix, que traga um gráfico desse. Sendo que a Square Enix já lançou o Champion Man 2015 esse ano, que dá de 10 a 0, tá ligado? Sim. Então, não dá. Não tem como aceitar. É uma merda. É... O áudio também... Que lixo. Não tem uma musiquinha de fundo no menu. Aí tem, tipo, um mini... De vez em quando um som no jogo do nada, aleatório ali, tá ligado? Não, é esquisito que, tipo, fica sem som, daqui a pouco começa a torcida... É, do nada. Depara o som de novo. É... É uma bosta. Não dá... Não tem como aceitar isso. É realmente inaceitável. Jogabilidade... Beleza. Modos de jogo ali, tá tranquilo. Vários modos de jogo. Isso aí é um ponto positivo que... Outros jogos deveriam fazer a mesma coisa. De ter mais modos de jogo, né? Também. E... Mas, porra. Não tem como. Você não vai ter paciência pra jogar. Você não vai ter vontade de jogar. O resto, simplesmente, não segue, né? Isso. Então, não dá a menor vontade. A diversão... Não tem como dar nem nota direito pra diversão. Porque é uma bosta. Você vai encher o saco. Você não vai aguentar terminar uma partida. Eu não conseguia. A primeira partida que eu entrei, eu não conseguia assistir a partida inteira. Que eu fui jogar pra testar, tá ligado? Não, isso que você tem paciência. Você não consegue. Eu sou um cara com paciência. Tipo, você não consegue. Você entra e fala que merda é essa, tá ligado? Exato. Não tô vendo o jogo. Eu tô vendo uma nuvem andando pelo campo, tipo, mais ou menos. Não diz nem qual que time que tá de cada lado, né? Ah, é... Sei lá. Não, isso ele diz. Ele diz? Ele diz. Não, mas na nuvem. Não, mas na nuvem. Não, você vê pela... Pelo... Pelo negócio ali, tá ligado? Tipo, se o teu time tá na direita no nome, ele provavelmente tá na direita no campo. Então, você é só uma nuvem indo de um lado pro outro. É. Você só supõe quem que tá ali, tá ligado? Ah, então... Onde tá a movimentação no campo, né? Nem quem tá com a bola, nem nada. Quer dizer, mais ou menos pela descrição lá em cima. Tem que ter outra cor brigando com a nuvem. É, exatamente. Poderia ter pelo menos isso. Não, não tem. É uma bosta. Dei um 3,3 de nota final. Ficou um 3,8 de média, galera. Não baixem. Se quiserem baixar até da Square Enix, baixem o Champion Man 15 aí, que já é bem melhor. É... Mas... Sei lá. Se quiserem testar aí, só pra xingar, né? O link pra vocês tá na descrição, galera. Ele é grátis pro Android e OS. E... E fica aí, né? Deixa o comentário que é já do vídeo do jogo. Inscreva-se no nosso canal. Deixa o joinha pra apoiar o nosso canal. Galera, favorita o vídeo. Compartilha com seus amigos. Acesse o nosso Facebook ou Twitter. E até a próxima. Valeu. Um abraço.